Em nome do município, entrego à população do quarto posto e também à população de Inhangó. Onde está o seu secretário? Pode vir para aqui, para aqui, também. Bem, ok. Estão aqui as chaves? Não vai, Dani. Carga de genho, o Ila Mãe que lhe abalhou. A mamãe, não é papai. Muito obrigada.